Música Fala galera gente, pelo Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando nossa época séria e aventura em dupla Tô com o Aká, vai lá Aká Fala galera, beleza eu com vocês? Aqui Aká e vamos para mais um episódio de aventura Isso aí, é aí, Aká já prepara os seus mantimentos aí Eu vou ver se consigo achar os minérios de pratas na colina Quem é essa mulher que tá grávida? Sidney, casada com meu filho Wally Tá esperando o filhizinho aqui Vai ser uma menininha Eu quero ver qual vai ser o nomezinho dela Ela é o meu filho que veio do além lá Nossa, já fez filme Já, até que demorou dessa vez, eu pensei que ia ser mais rápido Aproveitar e cozinhar as coisas aqui né, porque a gente precisa levar Para a viagem que vai ser hardcore o negócio Beleza 10km só para descer Ué, minha mulher tá reclamando, falando que tá sentindo minha falta Eita, sai Não, 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 sai Quase que eu fritei coisa errada Tá, vamos colocar essa aqui Onde você vai? Tá indo pra mina Calma aí, espera aí Ah, leva a corda pra mim aí, porque Nossa, tá comigo a corda Acorda Brasil, tem tocha com você? Alimento, tem tudo já? Não tenho tocha porque eu não tenho carvão Tá, tocha, aí eu dou um jeito Alimento tem nove carnes só Não é de boa Tem umas carnes aqui também que podem ajudar Os cachorros estão todos passando fome, galera Mas já já eu cuido deles todos ali, se preocupa não Eles não comem carne assada? Então eu peguei carne assada pra estar jogando pra eles Só que muito cachorro foi alimentado e na volta eu alimento eles Fala com a dona senhorita deusa A senhorita deusa Aqui ó, tamo pra você Deixa eu ver, não preciso de mais nada Muito obrigado, é nóis, tamo junto E o senhor prefeito Mala Será que ele aceita esmeralda? Você tem algum diamante? Não Eu acho que eu tenho é pra dar pro marido lá pra subir os corações Tô só com três Ouro não dá certo? Eu tenho ouro se quiser Dá, acho que dá Não sei, porque ele não tava aceitando, né? No último episódio Vou tentar Deixa eu ver Eu acho que ele vai fazer Apenas Eu nem entendi Ahn Aqui, acho que ele não aceitou muito bem as esmeraldas não Ele só aceita diamante Cara de pau Muito Vambora pra mina Chegou a hora De passar perrengue na mina Ah, você pegou sua marreta, né? Deixa eu ver Sim Com a minha marreta Falaram pra mim Eu vi lá a galera comentando pra mim pegar a minha marreta Que ela tava num baú do lado de alguma coisa Que eu não lembro o que que era Acho que é do lado da fornalha Beleza Também quero pegar prato dessa vez Né? É marreta Goldhammer Certeza que não é isso daqui Quase certeza Aqui Achei Coisa linda Nossa senhora Achei coisa demais até Quem que saiu daqui? Uma criança? Brite? Você é filha de Wallis Sidney Já nasceu Ô louco, mano Muito rápido Que isso O que foi que meu Deus? Era bebezinho agora há pouco Stay here Muito avançado Sete home Nossa, vou tirar essa tocha Ai, criança Sai de perto da tocha Quebrou essa tocha O que é que eu não quero ninguém morrendo? Avançado é pouco Meu Deus Vou levar minha mulher comigo Acho que não tem problema não, né? Acho que não Então tá Mulher Vou te levar Pra um lugar Não muito legal Mas vamos lá Dona Cassius Só tomar um cafezinho aqui Da tarde Antes de Três horas da tarde Pelo amor de Deus Passa muito rápido isso Será que o cara O dono da coisa da mina O dono da coisa da mina aqui Tá aqui pra você Eu sei É muito incrível, né? E ele não quer me dar presente nenhum Eu tô tentando conseguir receita Eu acho que pra mim conseguir receita Só falta Bora? Bora Só falta o cara da mina Prefeito E se eu tivesse que... Sua mulher ficou do lado de fora aqui Hã? Sua mulher ficou do lado de fora Será que ela não vai entrar? Acho que não Ah, eu vou ter que levar ela pra casa Mas acho que ela teleporta pra lá Não sei Cadê a minha mulher? Mulher Cá, minha mulher sumiu Calma aí Oxi Vê se ela não tá na porta de entrada Eu tô aqui dentro já Sim, na porta aí pro lado de dentro Não Não consigo ver ninguém Até você é transparente pra mim Ai meu Deus do céu Minha mulher sumiu Deixa eu ver se ela não tá aqui na casa Peraí, eu vi alguma coisa verde aqui Não é Minha mulher sumiu É um abacate Cadê minha mulher? Quer ver que eu matei minha mulher? Como? Ela tava do lado de fora quando eu entrei Sim, quando eu saí Ela apareceu tipo por segundo E desapareceu Vai Oxi Poxa vida mãe Não faz isso comigo Meu coração não é tão forte assim não Pareceu? Apareceu Ela tava do lado da porta da mina ali Menos mal Então Ai ai Aguenta aí Eu vou tentar descer junto com você Tá Deixar ela aqui na minha casa Pra não dar nenhum ruim Vem aqui Aqui Stay here Fique Infelizmente A gente não pode ir pra essa aventura junto Ah, deve ter sido o mesmo bug do Nether Lembra quando a gente foi pro Nether Tanto levar? Aham Fiquei cuidado de fora Sim Acho que ele é tipo outra dimensão Isso daí E eles não atravessam Verdade Bizarro Tô chegando Ah Alguma coisa escrita ali Na porta da mina Deixa eu ver Opa Vamos descer Que andar que você tá mais ou menos? Tô Não sei em que andar eu tô Mas eu desci pouco Desci uns 3 só Deixa eu ver se eu te acho Eu tô vendo você Ah, o seu Y não tá quanto? Escuto você andar já 2,23 Tá, calma Eu tô em 2,30 Deixa eu ver Nossa, essa meta é difícil Só acertar uma escada, galera Meu Deus do céu Que vergonha Tô vendo o seu Nick Nossa A gente Destruiu legal Isso daqui Sim Você que tá me irritando? Não te vejo Não me vê? Não Foi eu Foi eu Tá com fome? Não Tô não Puxa Descendo Que? Bizarro Ah, você quebrou uns treco aqui, né? Quebrei Quebrei Aqui Cadê? Não tô encontrando a saída daqui Achei Eu não achei nem essa uma que você desceu Cheguei Cheguei Tipo o NPC pra cá Sim Leva pra minerar Sim, leva pra minerar Né? Deixa eu ver A gente tem que ir até o andar mais baixo possível, né? Sim Nossa, a gente tá lascado E eu tô achando Que tem chance da gente achar minério de ferro Em andares mais altos do que aqueles que a gente achou da outra vez Tomara que spawne Você tá em qual level? Tô do seu lado Ah, tá É bullying isso, né? A K consegue descer seguidão e eu fico bugando Eu não vou diretão Não vai não? Não, eu vou pro lado, sei lá o que acontece Oxi Aqui foi Também foi em algum Dá uma iluminada, dá uma olhada em volta Dá uma iluminada, dá uma olhada em volta E nada Nada? Não Caraca, tá de freche, hein? Tô vendo só cobre Só cobre Quando a gente procurava cobre eu não achava, lembra? Aham Mua chato Rocha Cobre Nossa, olha só Eu fiz todo um zigue-zague pra conseguir acertar o negócio Aqui Tem qual? Tá atrás de mim também? Mais ou menos Eu tô começando a descer essa zuma que você desceu agora Caraca 32 Quarenta e sete Trinta e nove Trinta e cinco Cheguei aqui onde você tá Trinta e um A gente devia trazer alguma coisa pra marcar onde é que é a escada certinho Pra gente não ficar procurando Verdade É só colocar uma tocha sempre na escada Ah, mas daí o restante fica escuro e a gente não vê É porque minérios Achou? Achei um Bala de prata Quando você pegou tava vindo quantos? Não lembro Pior que eu não lembro mesmo Ah, achei aqui também Uh Boa Veio quantos aí? Um Você ouveu um? Aham Eu ouveu três Deu sorte, hein? Uhul Agora veio só um Só porque você falou Achou mais? Aham Achei mais um Tem mais um aqui, ó Pega aqui Tô indo Deixa eu descer aqui Eu tava dando uma olhada em volta pra ver se spawnou mais Ali no cantinho, ó Ah, tá aqui Vamos ver Vou até colocar ele aqui pra gente conseguir dar uma olhada Se vai vir a quantidade que tá vindo Beleza, entrei no portal Um só Poxa vida Achei mais dois aqui, ó Vou pegar um Dois, beleza Vou passar esse portal Esse veio dois Cheguei no portal Passei Vem reto que você vai ver outro Aqui Que escuridão Aqui Tem esse Nossa, tá vindo só de um em um pra mim Vem ver o dois agora Achou mais aí? Tô iluminando Tô iluminando aqui Tá hardcore Pra mim tá tudo escuro Achei mais um Aqui, ó Eita Se achar mais algum, você avisa Deu dois de novo A marreta nem quebra Olha só, dois por cento Tanto que eu já quebrei Nossa Vou dar uma iluminada pra ver se eu acho algum aqui em cima Aqui em cima não tem mais nenhum, né? Acho que não Deixa eu ver se aqui embaixo tem Vou descer aí Aqui Nada? Nada Nada aqui Acabou Aqui não tem mais saída Ah, tem? Não Pera isso, véi A gente conseguiu quantos aí? Nove Ah, tá bom Consegui três Já junto Acho que eu não sei quantos que eu tenho lá no baú Veja o que eu consigo fazer depois Você lembra quanto que eu preciso pra dar uma alpada na marreta? Então Tô querendo upar o negócio, né? O regador Não sei O regador O regador o cara pediu acho que foi dez ou foi quinze Nossa senhora, galera Tô lascado pra conseguir juntar o restante Ah, pedi muito E tipo, brota pouco Não sei se todo dia brota aqui Que aí todo dia nós vem cá e pega Né? Você conseguiu bastante? Deu três pra você? Como assim? Deu três? Três Minério de ferro quando você quebrou? Foi o primeiro que eu quebrei Deu três Aí depois um Deu um E depois o outro deu dois E o outro deu dois Nossa, deu sorte, hein? Todos que eu peguei Deu Um Um único Eu quebrei três Só um, só Ixi Tamo lascado Quanto você precisa ainda? Não sei Eu vou juntar o máximo que eu conseguir Daí eu vou lá e converso com o cara E vejo quanto que a gente vai precisar E agora eu vou encerrando esse episódio aqui, galera Que já tamo no meio da madrugada Não consigo ver ninguém Oi? Não consigo ver ninguém É, eu tava do seu lado Aí você subiu É que eu tô ficando agoniada sozinha Deixa eu subir Não sobe, sobe Fica aqui em cima Fica aqui do seu lado Aí Não sei porque aqui é bugado A K não consegue me ver Mas eu consigo ver ela Mas é isso aí Vou encerrando aqui Metralho, like Esse apoio importante pra caramba Não deixe de deixar a dica Nos comentários, sugestões Compartilhe lá pra galera Nas redes sociais Episódio anterior Aqui no vídeo Dá uma conferida Foi no canal da K E cara, já manda um tchai Pra todo mundo E é isso aí, galera Vamos deixar aqui esse episódio Que é super importante Compartilhe com os amigos A nós tamo junto E até o próximo episódio Fui Tô tão faminto Que eu coloquei a comida Dando no lugar do escudo Não sei nem como Mas tudo bem Deixa ali Por enquanto é só A gente fez no nesta E nos falamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu Tchau